Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Como o raio de luz, como o sol e as estrelas Como o brilho da lua, brilha na escuridão Teu corpo me seduz, é tão rara a beleza Te vejo toda nua, em minha direção Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Minha paixão, você é meu doce mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Olha o tchê-tchê-tchê do safadão É pra você curtir dançar Os federais, a explosão do Brasil Como o raio de luz, como o sol e as estrelas Como o brilho da lua, brilha na escuridão Meu corpo me seduz, é tão rara a beleza Te vejo toda nua, em minha direção Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Minha paixão, você é meu doce mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce mel Ai se eu te pego, ai se eu te pego a gatinha Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Ai se eu te pego, gatinha